Bom dia pessoal, tudo bem? Começar mais um vídeo, vocês viram aí a montagem de um watercooler, customizado, teoricamente, mas aqui eu não estou montando para deixar o negócio bonito, eu só quero que funcione e testar esse equipamento. Vocês viram na semana passada esse reparo, se não viu, acompanha lá, eu reparei essa GTX 980 Ti, fiz o reparo, está funcionando, só que agora eu preciso testar. Como é uma hidro, uma placa hidrocooler, não sei como é que fala o nome dela aqui, está escrito em cima dela lá, eu preciso de um watercooler para poder, um radiador, uma bomba, um reservatório para poder fazer a função dela, certo? Bom, vamos lá, eu estou curioso, de verdade estou curioso para testar isso aqui. Bom, seguinte, antes de testar, deixa eu dar o recado, se você não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o comentário, você acha que vai vazar, você acha que vai queimar isso aqui, não vai dar certo, você acha que a temperatura vai ficar a 30 graus Celsius, vai ficar a menos 25 graus Celsius, o que você acha? Comenta embaixo e deixa o like, isso ajuda bastante, a gente está produzindo conteúdo todos os dias praticamente e dá um trabalho, mas a forma de conseguir esse retorno é você se inscrevendo, curtindo, comentando e também compartilhando, por que não? Deixa eu mostrar aqui o equipamento, meu olho está quase bom, ontem estava zoado, mas hoje está só um pouquinho farol baixo, não é pouca coisa. É mentira! Eu ainda vou lá comprar água, desmineralizada, porque a minha acabou aqui, eu vou ver se eu acho um corante também, para ficar bonitinho, mas acho que não vou conseguir. O que acontece, vamos lá, aqui, sistema básico, uma coisa, eu nunca montei isso aqui, nunca montei, eu tenho um watercooler no meu equipamento que está ali na mesa, mas é um já, o sistema fechado, vedado, eu não mexi em nada, só plugar, né, só plug and play, né, tirar da caixa, instalar e já era. Esse aqui eu não sei se está ligado certo ou não, para soprar ou para... Aqui, teoricamente, a fonte, ela joga para fora, por dentro. Então, aqui eu estou refrigerando, está certo? Então, estou jogando o ar para o radiador. Então, aqui, ó, a água, ela entra aqui, né, a bomba joga, fica no reservatório, ela joga aqui na placa, circula nas galerias, aí ele sai por esse aqui, aqui a ordem eu acho que meio que tanto faz, né, deve ter uma ordem, mas tanto faz, porque dentro da placa é igual, tanto ida quanto vinda, é a mesma coisa. Então, ela circula dentro da placa, sai aqui por esse cano, entra no radiador, passa pelas galerias, o cooler, ele vai jogar o vento, então vai esfriar, né, a água, que vai passar aqui quente, né, ela vai entrar fria aqui, vai entrar na placa, vai estar quente, né, por conta do processamento da GPU, aí sai a água quente, entra aqui, passa nas galerias, o cooler refrigera, ele volta aqui, ele faz todo um trâmite aqui dentro, né, uma correria aqui dentro, aí ele volta aqui pra essa mangueira e volta pro reservatório, sacou? Então, é um sistema que, simples de entender, nunca montei um desse, mas convenhamos, né, é muito fácil de entender. Eu tava com uma dúvida e uma insegurança, na verdade, sobre colocar as vedações aqui nessas conexões, na verdade, pegar uma aqui, ó, você colocava, é, é, veda rosca, tá? Se eu fosse montar um equipamento fechado, né, fechado em casa, eu colocaria, tá? Mas aqui é só um teste, não tem nenhum problema, não. Por mais, é, mesmo ele tendo a borracha, né, ah, mas tem a borracha aqui de vedação, né, mas, por segurança, eu colocaria um, uma, uma, um veda rosca aqui, tá? Por segurança, mas aqui não vai ser o caso, não. É, bom, basicamente isso, né, agora testar. Esse, esse watercooler, eu comprei do Renato, já falei em outro vídeo, né, ele tem um igual esse aqui na casa, só que o dele é todo bonitão, ele comprou as mangueiras de acrílico, foi lá e montou bonitinho e tal. Essas mangueiras vieram nesse watercooler, então eu vou usar aqui pra teste só, não tem problema. Se um dia eu for usar isso aqui, pretendo usar, inclusive, num gabinete que eu vou montar e vou rifar ele, ou vou sortear ele, tá, no futuro, não é agora, não adianta perguntar sobre isso agora. Aí sim eu vou colocar umas mangueiras de acrílico, montar tudo certinho, tá? Nunca fiz isso também, mas duvido muito que tenha algum segredo, tá? Entendendo a lógica aí, fica muito fácil de fazer qualquer tipo de reparo. Uma coisa que tava errada aqui, essa placa tava faltando nesse parafuso, tá? Eu coloquei, tá? Todos os parafusos estavam encaixados, estão todos certos agora, mas tava faltando um parafuso aqui também nessa placa. Bom, não sei se foi o cliente, se não foi. Vamos lá, eu vou colocar a água agora, né, no reservatório, e ligar na placa, tá? Tomara que não vaze, tá? Isso aqui é tudo sucata, essas duas de baixo, essa aqui é a minha, tá? E ali foi onde eu tirei a sucata, né, a peça do concerto dessa 980 Ti. E aí 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.